Oi gente, tudo bem? Bom gente, como o título do vídeo já diz, tá? Hoje eu vim gravar comprinhas de bazar pra vocês, tá? Não comprei muita coisa, mas comprei algumas coisas e vim mostrar pra vocês porque eu sei que vocês gostam, tá? Não consegui, gente, comprar, né? Eu comentei com vocês que eu ia lá comprar, tentar comprar o meu look de Natal e Réveillon, né? Ou pelo menos de Natal completo, pelo menos com R$20,00, gente, sem chance, tá? Onde eu fui comprar, realmente não tinha condições de comprar um look com R$20,00, nem R$15,00, tá? Porque só uma blusa lá, uma blusinha que eu achei tão lindinha, tava R$15,00, entendeu? Então, tipo assim, eu queria comprar o look completo com pelo menos R$20,00, tá? Essa semana, dia 15, o meu marido está de folga, tá? Que ele vai ter que resolver os negócios da carta dele lá no Poupa Tempo da Lapa. Provavelmente a gente vai também porque eu preciso arrumar o meu RG e o RG das crianças, tá? E aí o que acontece? Eu vou... Desculpa, o marro em latino, tem gente nova no quintal, gente. Tem visita no quintal. E aí, o que acontece? Eu vou ver se ele me deixa lá nesse bazar rapidinho, só pra mim escolher o meu look, tá? Ou ele fica com as crianças pra mim ir lá, tá? Provavelmente, né? Às vezes ele pode ficar aqui e eu ir lá, ou ele me deixar lá rapidinho nessa igreja pra mim procurar meu look de bazar, tá, gente? Mas aonde eu fui realmente sem condições, tá? Vocês sabem, tipo, eu comentei que eu fui no bazar lá do... Como é que fala, meu Deus do céu? Do manda aqui. Só que lá já é um pouquinho caro as coisas, tá? Então, sem condições, tá? Vou comprar lá no bazar da igreja onde eu sempre vou, tá? Bom, gente, pra começar, tá? Tava tendo uns negocinhos de enfeite lá, né, de Natal. E eu acabei pegando esse enfeitezinho aqui, ó. Tava um real, sabe? Eu achei enfeite de alguém que já cansou de usar e aí doou pra igreja. Então, elas fizeram uma caixinha lá com alguns enfeitezinhos que tava tipo um real. Aí, o que que eu fiz? Eu comprei esse daqui porque eu quero colocar lá na minha divisória. Na minha divisória lá do salão, né? E aí, eu ainda quero comprar o pisca-pisca, gente. Por mais que eu não comprei, eu ainda vou comprar o pisca-pisca, tá? E aí, ó. Esse aqui eu achei bem bonitinho e tava um real, gente, tá? E aí, eu tinha feito a compra que tinha sobrado um real. Falei assim, não, moça, me dá... Me dá esse real, me dá esse daqui, ó. Vou levar esse daqui. E aí, eu acabei trazendo, ó. É bem bonitinho, ó. Tá vendo? Por mais que esteja usado, gente, foi um real, tá? Ó, bem bonitinho, tá? Ó. E aí, eu vou pendurar. Ou eu penduro lá na minha parada, ou eu penduro ali, ó, na minha porta, ó. Vai servir como uma guirlanda, tá? E aí, gente, outro também que eu comprei. Esse daqui eu comprei pra mim, né? Ó. É como se fosse um top, que vai servir como sutiã do mesmo jeito, porque eu tenho blusas pra usar assim, e tipo, às vezes eu uso... Essa daqui mesmo, dá pra mim usar, porque eu uso o sutiã, né? Depois eu arrumo aqui as coisas aqui, que tá torta, né? E aí, ó, eu paguei um real. Um real, gente, tá? É um topzinho mesmo, ó. Olhei se fechava tudo, né? Ó. Tá? Então, tipo, dá pra usar de boa mesmo, tá? Tá? Se não me engano, eu paguei. Pessoal, eu compro e não dá? Eu paguei, eu acho que dois reais, gente. Tá? Ó. Se não der em mim, tem problema se me apertar essas coisas, né? Porque eu tô igual velho, não gosto de nada me apertando. Se apertar, eu dou pra Júlia, tá? Fica assim. Aí, outra também que eu comprei. Peguei esse daqui, ó. Eu peguei pra Júlia. Mais o intuito da Júlia, né? Como a Júlia tá marimbondo, já picou ela, que é da terrinha e sabe o que que é marimbondo, picou, né, gente? Já estão crescendo, né? E aí, eu, ó, peguei esse daqui, ó, pra ela. Tá vendo? Eu acho que foi um real. Ou foi um, ou foi dois real. Dois real. Dois reais, ó. É da marca Capricho, ó. Tá? Pra ela, topzinho. Deixa eu pôr sutiãzinho assim. Sabe? Eu acho que eu paguei dois reais. Esse daqui, eu peguei pra mim, peguei pra ela, não sei, gente. Vamos ver. Tá? É um outro topzinho. Gente, eles estavam muito cheirosinhos, tá? Todos já estão lavados, por isso que eu não mostrei ainda pra vocês, tá? Eu fui numa daqui quinta, hoje já é domingo. Então, eu lavei tudo, tá? E aí, esperei secar pra mostrar pra vocês, tá? É topzinho, ó. Não sei que marca que é essa, não. Mas, tipo, eles estavam cheirando amaciante. Mas, mesmo assim, eu lavei, né? Porque tava junto com outras roupas. Eu não sei de quem que era. Mesmo assim, eu lavei. Tá? Ó. Bem pretinho, ó. Estica bem, ó. Tá vendo? Eu não gosto muito desses assim. Por quê? Porque não tem bojo, né? Não tem bojo e eu não tenho peitos. Então, tipo assim, eu gosto com bojo, tá? E aí, não sei se eu uso ou dou pra Júlia. Às vezes, tipo, eu posso usar, sabe? Aquelas blusas transparentes. Dá pra mim usar também, tá? E aí, esse daqui. Esse daqui eu acho que não dá na Júlia. Ele vai dar em mim, tá? Hum, lindinho, gente. Amei, tá? Eu peguei, eu acho que foi dois. Ó, eu acho que esse daqui foi dois. Esses assim, sabe? Foi dois. Eu acho que esse daqui deve ter sido dois ou três também. Eu sei que tudo deu quarenta... Não, deu trinta e nove reais, gente. Tudo, tá? Mas, não só isso. Eu peguei um brinquedo do José, gente. Mas, ele tá todo destruído. Ô, Júlia, pega aqui o brinquedo. Metade do brinquedo do José pra mãe, por favor. Aquele que a gente comprou lá no Manda Aqui, por favor. Mas, esse daqui eu acredito que eu vou ficar com ele, gente. Nossa, eu amei ele, tá? Então, aí na câmera tá mostrando laranja, muito laranja. Mas, tipo, não é tão laranja assim, não, tá? Obrigada. E aí, peguei esse sutiã também. Tinha um três, gente. Desse daqui, da marca, é Rope. Rope, Rope, sei lá o que. Rope, ó. Essa marquinha aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, não, gente. Foque, querido. Foque, 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 ó. H-O-P-Rope. Eu sei isso daí, né? Então, e aí, gente. É... Vou ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Tinha três desses aqui, iguais. Sabe? Três iguaizinhos. E aí, eu peguei só um, mesmo, né? E, tipo assim, ele é branco, branquinho. E aqui, as laterais dele, ó, é cinza. Não é sujo não, tá, gente? É cinza, que o cinza vem até aqui, tá? E aí, tipo, eu tenho um sutiã branco, se eu não me engano. Um sutiã branco, só. Gente, eu nem meço. Tipo assim, se cabeu, cabeu. Entendeu? E eu amei, e mesmo assim, parece que esse daqui era da mesma dona, gente. Porque tava com o mesmo cheiro de amaciante, sabe? Então, tipo assim, tava... Ele tá novinho, intacto, mesmo, sabe? E eu não tenho... Eu tenho um sutiã só branco, e eu não gosto de usar ele, porque o bojo dele... Ele é bonitinho, mas o bojo dele é muito estranho. Você coloca, fica parecendo que só tem um bojo, você não tem nem peito. Tudo bem que eu não tenho, né? Mas não vamos escancarando pra todo mundo, né? E esse daqui, eu acho que foi 3 reais, tá, gente? Mas ele tá intacto, ele tá em muito bom estado, entendeu? E o cheiro, por mais que eu lavei com sabão e pote, pro meu amaciante, tá? Que vinagre de álcool. Mesmo assim, o cheiro ainda predomina. O cheiro do amaciante que ele tava, predomina. Peguei uma calcinha. Essa calcinha é pra dona Júlia, tá, gente? Aí, de jeito que você comprou calcinha. Gente, essa calcinha, ela está novíssima, tá? Praticamente, tinha um saquinho lá, tá? Eu tenho certeza que era dela, que ela tava dobradinha quando tivesse no saquinho. Ela é... Não sei que marca que é, não, gente. Tá? Mas, gente, juro pra vocês. Ela não foi usada. Ó o tecido dela, ó. Tipo aqui, ó. Tem como se fosse, tipo, essas listrinhas aqui, ó. Ó, sabe? Acho que é franelada, sei lá. É franelada polimada. Sei lá o que. Sei lá o que, gente. Mas, tipo assim, ó. O tecido, gente, é maravilhoso. E a Júlia, ela tá precisando de calcinhas, assim. Tipo, de mocinhas, né? E aí, tipo, ela tem muito mais... Muito calcinhas de... É... De desenhinho. Essas coisas que tá ficando apertada, né? Eu tinha ganhado umas que a dona Sônia costurava, né? Em confecção, essas coisas. Então, ela sempre trazia calcinhas pra mim. E aí, eu não gostava das calcinhas. Por quê? É dessas calcinhas. Eu gostava pra usar naqueles dias. Mas, muitas eu ainda não tinha usado. O que que eu fiz? Peguei e dei pra Júlia. Que aí, eu tô comprando assim, ó. Já de mocinha. Ó, essa tá novinha, gente. Juro pra vocês que ela estava novinha. E aí, eu tô comprando assim. Pra quê? Pra tirar essas calcinhas de menininha, de mocinha. De criancinha ainda, sabe? Que já tá ficando apertada dela. Tô sentindo que, de usar apertada, já tá dando estria aqui na lateral dela. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou comprar mais calcinhas. É... Não só de vazar, né, gente? Pra começar a tirar dela. Porque tá apertando. E eu tenho estria desde a época que eu usava calcinha enxoste apertada. Entendeu? E, querendo ou não, tem uma predisposição, né? Eu tenho. Meu marido tem. A minha família tem. Tipo... Então... Aí... É... Outra coisa também. Essa daqui, gente. Se eu não me engano, foi dois reais, tá? Foi dois ou foi três reais também? Porque ela está novíssima. Novíssima, juro pra vocês. Novíssima, tá? Aí... Lá elas deram isso aqui pro José. Toda vez que o José vai lá, o José ganhou alguma coisa, ó. O Chaves. Eu acho que tinha outra partezinha. Eu acho que tinha o baúzinho do Chaves, né? O José tem um Chavezinho desse. Um Chaves desse. Esse aqui da cordinha, ele sai andando. Aí, eu acho que faltava outra parte do baú ou não, né? Não sei. Ou aqui é só a bacia. Não sei. Tá? Ele ganhou. Ele ganhou esse daqui mesmo, tá? E aí lá, gente, ele... É... A gente comprou outro. Ô, Júlia, você esqueceu a outra parte, mô. Ali, ó. Pequenininha. Embaixo da caçamba. Ele ganhou isso daqui, ó. Vira pra cá. Ó, esses negócios... Ganhou nada. Esse aqui foi 10 reais, tá, gente? Oi! Ó. Aí vem isso aqui. E vem essa arminha aqui, ó. Tá vendo? Só não veio... É... Não veio o negócio de... Das balinhas, sabe? Aí veio, eu acho, com esse negócio assim, sabe? Aí isso aqui foi 10 contos, gente. Seu José, antigamente, saía pros lugares, ele não pedia nada. Agora, ele já pega, já pede. E o que ele pede é, tipo assim, uma facada no peito, entendeu? Pra Júlia, eu não comprei nada. Eu falei pra ela, eu não vou pegar brinquedo pra você, tá? Porque eu peguei essas coisinhas aqui, gente. Por quê? Porque ela tá ficando mocinha já, né? Então, tipo, quando eu era mais nova, que o marimbondo me picou, né? O marimbondo me picou, gente. Tipo, na Bahia, a gente fala... É porque, tipo, o peito já tá crescendo, entendeu? Então, tipo assim, a gente não tinha sutiã. Então, tipo, eu lembro que a gente colocava camisetinha, blusinha e ficava aquela marca, né? Do rico do peito. E aí, tipo, amigos do meu pai ficavam assim, ó. Entendeu? Então, tipo assim, eu não quero que a minha filha passe com os outros, tipo, com outras pessoas, o que eu passei, entendeu? Por isso que eu sempre tô comprando coisinhas pra ela, tá? Então, eu falei, peraí, eu vou comprar o que você tá precisando. E aí, gente, lá eu comprei essa camiseta. Camisa, né? Tipo, polo pro meu marido. Ó. Essa daqui é maior do que... Ele comprou uma vez lá, pagou 10 reais. E aí, tinha duas. Mas como eu não podia gastar muito dinheiro, porque eu tava com dinheiro da luz. E eu levei, mais ou menos, eu acho, 25 reais só. Então, não dava pra mim comprar, porque o dinheiro que eu levei pra comprar o look era 25 reais. Entendeu? Então, tipo assim, praticamente eu comprei tudo que não era pra comprar. Entendeu? E aí, tudo assim que não era pra comprar, que saiu, tipo, do meu look, né, gente? Ó, eu comprei essa polo pro meu marido. Foi 10 reais, tá? Ela também tá muito boa, gente. Eu já lavei também ela, tá? E aqui o meu marido comprou. E a gente foi pro churrasco. E aí, ela... Essa aqui, ó. Ela... O meu amigo dele derramou um pedaço de carne, alguma coisa assim, manchou. E eu fui colocar um pouquinho de candida só na mancha. Gente, espalhou a camiseta toda. Metade da camiseta manchou. Entendeu? E eu falei, vou comprar essa outra aqui, pelo menos pra pagar o que eu manchei, tá? Bom, gente. Essas aqui foram as minhas comprinhas de brechó, de bazar, né? É... Confesso pra vocês que eu não achei barato, porque, como eu falei, foi 39 reais, né? Se fosse um bazar de igreja, eu puxo. Eu acho que eu pagaria, no mínimo aqui, eu acho que 10, 15 reais em tudo, tá? Então, tipo, eu achei bem carinho, tá? E é isso. O brinquedo do José também, ele veio na caixa, tá, gente? Eu tirei lá numa daqui, eu fui tirando que ele queria brincar. Só que veio sem as balas. E eu só via sem as balinhas, sem as balas, quando eu cheguei no hospital. Entendeu? Mas eu ia lá falar pra elas, me dá um desconto. Ó, tá faltando bala aqui, então me dá um desconto, porque o brinquedo não é novo. Entendeu? Tipo, ele podia estar na caixa, mas a gente quer dizer que ele era novo, tá? Mas, ficou assim, gente, tá? Então, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou comprar meu look de bazar pra vocês verem que dá pra vocês ficarem bonitas, arrumadas, top no Natal, sem ser com roupa nova, gente. Tá bom? E é isso. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tá? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.